Amigos e amigas de Itajaí, tomei conhecimento hoje do projeto Ações para Resistir, contemplado com recursos federais da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e aprovado por nossa Fundação Cultural de Itajaí para divulgação em live, constando no seu anúncio o termo Criança Viada Show. Manifesto aqui a minha contrariedade, pois a expressão, em tese, pode confrontar dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê a proteção integral dos nossos jovens e crianças. Por conta disso, como prefeito e médico pediatra, determinei à superintendência das fundações a suspensão da referida LIFE, pois o assunto foi remetido para apreciação da Procuradoria-Geral do Município e do Ministério Público. Também determinei a imediata destituição dos membros componentes da comissão que promoveu a escolha dos projetos e que seja aberto o competente procedimento administrativo com o objetivo de apurar os fatos. A criança exige cuidado integral. Um ótimo final de semana a todos e fiquem com Deus.